Você lembra dessa foto, dessa foto histórica aqui, Haddad e Manuela, na igreja, se aproveitando da fé do povo para conquistar votos, tá vendo? Estou mostrando a você só para você relembrar que comunista se camufla e vai até dentro das igrejas em época de eleições, mas no fundo odeia o cristianismo e a fé. E aqui em Pernambuco não é diferente. Pernambuco já tem plano de retomada de abertura das atividades, mas e as igrejas? As igrejas sequer foram citadas. Em Petrolina, Abrelima, as igrejas já estão funcionando com a metade da capacidade e com todas as medidas de segurança. O prefeito do Recife e o governador de Pernambuco permanecem em silêncio e sequer deram previsão para a reabertura dos templos. Cristãos de Pernambuco, não nos esqueçamos desses desrespeitos nas próximas eleições. PSB é o governo mais antidemocrático e anticristão de Pernambuco. A história me faz recordar um homem chamado Faraó, que aprisionava o povo de Deus. Será que temos faraós liderando o nosso estado e a nossa capital?